Oi gente, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês como fica a paisagem aqui na roça nesse período de seca. Nós já temos em torno de dois meses sem chuva e a expectativa é de que tenha pelo menos mais dois meses sem chuva, né? É ano após ano aqui na nossa região, é em torno de quatro meses de seca sem um pingo de chuva. Tem raras exceções em que chove vez por outra, mas o normal é em torno de quatro meses sem chuva nenhuma, de estiagem. Meados de setembro a outubro começam as chuvas novamente e a paisagem muda, né? Claro que dependendo da localidade a paisagem vai ser diferente. Neste caso aqui a gente está vendo um sítio, né? E uma área de pastagem e é assim que o pasto fica durante o período de seca, olha só. Música Mas é claro que a paisagem continua belíssima, né? Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Beijos! Música Música